Mais 8 mil servidores públicos, municipais, estaduais, enfim, do Estado, estão numa lista que ninguém quer estar. Numa lista de beneficiários do auxílio emergencial de Santa Catarina, mas com apontamento de fraude, de irregularidade. Aí não dá nessa gás. Ao todo, são mais de 8.400 servidores públicos de prefeituras aqui de Santa Catarina que deram entrada para poder receber o auxílio emergencial. Só que o problema é que eles fraudaram os documentos, falsificaram informações no sistema da Caixa para poder ter acesso ao auxílio emergencial da Covid-19. Agora, o Ministério Público de Contas e a Controladoria Geral da União tentam buscar junto à prefeitura o cancelamento desses benefícios a esses servidores que não deveriam estar recebendo essas parcelas. A ideia é que o pagamento seja suspenso o quanto antes, assim que as prefeituras receberem essa notificação e conseguirem confirmar que os servidores estão mesmo recebendo esse benefício. Quase 9 mil servidores públicos aqui do Estado fazendo uso indevido desse benefício, que é para atender muita gente que está necessitada nesse momento. São servidores de carreira, servidores públicos que estão sacando o auxílio emergencial sem ter a necessidade devida. Voltamos ao estúdio do BG.